Bom, gente, eu estou aqui hoje para dar meu testemunho. Hoje eu fico muito constrangido de assumir que eu fui com esses caras aí que faziam esse tipo de coisa. Vocês sabem, né? Mas hoje em dia o pessoal está aí fazendo a luz do dia, não tem vergonha nenhuma, né? Tem até um pessoal que aplaude, que fala que tudo bem, bacana ser assim na frente de família, de criança. Mas eu tive coragem de vir aqui dar o meu testemunho, principalmente para as pessoas que sofrem desse mesmo problema. Para dizer que isso aí é uma doença, que isso aí tem cura. E eu sou prova disso. Eu não sei exatamente quando eu comecei a ser desse jeito. Enfim, talvez, coisa da sociedade, né? Uma influência, a péssima criação que eu tive na minha casa, pai ausente. Porque se eu tivesse tido uma educação, educação de verdade, bom exemplo em casa, eu não tinha feito essas coisas, não. Minha mãe até tentou, até eu falar comigo, falar, filho, para com isso, sai dessa vida. Isso é horrível o que você está fazendo, mas aí já era tarde, né? Andava lá com umas péssimas companhias, né? Você vê o pessoal fazendo, você entra na onda, quando você vê, você está fazendo igualzinho. Você nem pensa. As pessoas até perguntavam se eu era, assim, desde que eu tinha nascido. Claro que não. Ninguém, ninguém nasce desse jeito. Só as pessoas aprendem. Aprendem que vem o mau exemplo das outras pessoas. Mas eu tiro a coragem de vir aqui e falar para as pessoas que sofrem desse problema. Embora muita gente aí, hoje, diga que isso aí não tem cura, eu digo para você, tem cura, sim. É doença e tem cura. Se você quiser, você pode mudar. Você pode voltar a ser uma pessoa normal, uma pessoa decente, uma pessoa que tem educação, e principalmente uma pessoa que segue a palavra de Deus. E você vai ler a Bíblia, meu amigo, você vai encontrar lá muitas, muitas passagens contra isso aí que você está fazendo. Então é com muito orgulho, com muita emoção, que hoje eu posso dizer que eu estou aqui curado, e que hoje, graças a Deus, eu sou um ex. Um ex homofóbico. Um ex homofóbico.